a galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal vamos continuar falando sobre leds rgb e vamos fazer um programinha né que foi pedido ali por um dos inscritos a gente vai fazer o joguinho da velha para o arduino com leds rgb vamos utilizar o que a gente aprendeu no tutorialzinho passado vamos utilizar o mesmo ws2812 vou colocar eles aqui na uma matriz e três por três só encostar aqui que ele já se conecta né que é o proteus 8.9 belezinha a gente liga em sequência vamos enviar os dados para poder controlar o acendimento desse slide eu vou utilizar o teclado matricial pode ser botõezinhos os dados né colocando na sequência a gente já fez tutorialzinho dessa matriz é bem simples vou deixar o link aqui pessoal dá uma olhada depois né bom a gente vai ligar da mesma forma do tutorialzinho passado para ficar mais fácil os três primeiros como entrada os quatro seguintes como saída vamos utilizar aqui um buzzer né gente tem esse speaker bacana aqui só que ele vai carregar mais o som do arduino já tá já é meio ruimzinho né então vamos deixar um simples o som sai um pouco melhor um terminal vai no pino 7 do arduino o outro vai ao negativo terra belezinha bom configurado aí os nossos componentes vamos lá para o script a gente vai adicionar a biblioteca adafruit neo pixel como a gente tinha feito no tutorialzinho passado aqui a gente tem feito no tutorialzinho passado aqui a gente vai criar um objeto leds adafruit neo pixel vamos colocar aqui as inicializações né 9 é o número de leds que vão acender o próximo parâmetro é qual o pino que a gente vai ligar ligar aqui por exemplo no pino 19 e a gente coloca as mesmas macros aqui né rgb neo kilohertz 800 carinha aqui no nosso loop a gente vai estar preparando os leds né o brilho deles aqui no máximo e vamos escolher qual o led que a gente quer que acenda e qual cor que ele vai estar acesa utilizando o set pixel color o primeiro parâmetro a gente já sabe que é qual o led a cor verde a cor vermelha e azul vou deixar aqui só a verde 255 no máximo as demais todas em 0 vamos utilizar o show para poder tá exibindo o led né poder tá acendendo vamos aqui no setup e vamos inicializar a nossa biblioteca leds.begin vamos fazer um teste para ver a tem que carregar aqui o arquivo no arduino e dá um ok belezinha acendeu o nosso primeiro led o led 0 na cor verde como a gente tinha calculado se eu colocar o número 8 por exemplo ele vai acender o último led né é de 0 a 8 são 9 leds jóia jóia bacana bom tá fácil né então vamos criar um laço for pra gente poder controlar o acendimento e as cores de todos os leds todos os 9 leds neste caso o laço vai contar até 9 né de 0 a 8 vamos estar enviando o i no lugar do índice do led ele vai contar até 8 e vai acender todos os leds vamos testar pra ver todos aqui na cor verde né jóia bacana agora a gente vai ter que controlar a cor eu vou criar uma variável para isso uma matriz nossa mapinha de 2 por 9 2 porque é para o x e para bolinha e 9 que é o número de leds ok vou aproveitar e colocar o pino 7 para acionar o falantinho né o nosso buzzer e vou criar uma função que vai controlar o teclado chamar de keypad também eu vou colocar uma variável boleana para nossa vez né de quem quer a vez são só duas opções então é boleana jóia jóia bom vamos resetar nossa matriz que nem a gente fez no tutorialzinho passado vou criar uma função de reset tipo void e já vou chamar ela aqui no setup né já vai zerar todo o nosso vetor o vetor já vem zerado mas quando você for começar o jogo tem que zerar de novo então a gente vai criar esse reset aqui leisinha um laço for contando até 9 e apagando todas as posições do nosso vetor tanto 0 quanto 1 ok belezinha ele já vai resetar e aqui eu vou estar enviando a posição do vetor no caso 0 é para o x e ser na cor verde vou colocar como exemplo aqui se eu passar ela para 255 a gente vai ter um led aceso o led 0 belezinha o nosso primeiro led aí se eu colocar aqui o número 3 por exemplo dentro do vetor eu posso controlar qual led que eu quero que acenda ali o quarto led né de 0 a 3 então eu vou fazer a mesma coisa para o nosso x que é o número 1 vou acender o último led como vermelho vou colocar aqui como comentário né verde a bolinha vermelho seria o x é só um exemplo né pode ser ao contrário também bom para poder acender o vermelho eu coloco a matriz número 1 aqui no vermelho belezinha dessa forma eu controlo que cor que o led vai acender vamos testar jóinha acendeu o vermelho agora a gente tem um controle das cores e de qual led que a gente quer que acenda com apenas uma matriz né uma variável bom agora a gente tem que controlar isso pelo teclado né vamos utilizar a vez para ter esse controle ela começa com falso né vai ser a vez da bolinha por exemplo e eu vou criar uma variável booleano aqui que vai ser o ky para poder receber o valor que vem do teclado o nosso que pede tem que ter o p maiúsculo porque é uma palavra reservada então vamos criar aqui embaixo que pede ele vai nos retornar zero ou falso né porque é booleano então aqui eu vou criar um laço for vai ser de 4 por 3 que é o número de combinações do nosso kypete do nosso teclado j aqui por 3 e aqui eu tenho que declarar os pinos né tem que preparar eles como entrada e como saída os 3 primeiros vai ser como entrada e os seguintes vão estar como saída deixei 8 ali porque eu vou utilizar o falante também belezinha aqui eu vou fazer o seguinte já vou deixar o sinal negativo para os leds para as saídas pode ser zero pode ser low deixar low aqui beleza aí ele vai verificar no j né se caso o botão foi pressionado digital read for zero for ou low né quer dizer que eu pressionei o botão ele leu ali o cruzamento do x com y se isso aconteceu a gente vai fazer alguma coisa nós vamos verificar se a posição do mapa nessa posição né i vezes 3 mais j a gente já fez esse cálculo eu vou deixar ele guardado em uma variávelzinha fica mais fácil né mais simples vou colocar aqui o p a posição do mapa da bolinha ou a posição do mapa do x forem falsos ou seja tem um zero ali dentro dos dois né quer dizer que eu posso colocar algum valor ali senão ele já está cheio beleza se isso aconteceu a gente vai passar essa posição que estava vazia que é a vez né para o valor 255 beleza se for bolinha vai acender o verde se for x vai acender o vermelho vamos voltar os pinos ali para o height ele já fez o que tinha que fazer pode ser um 1 também tanto faz aqui é falso né esqueci o L ali o teclado está engolindo o L bom vamos testar para a gente ver se agora a gente consegue controlar pelo teclado joinha está acendendo ali beleza tudo nas suas ordens bacana agora a gente vai fazer o seguinte a gente tem que trocar a vez né toda vez que você pressionar se for bolinha vai passar a próxima para o x e vice-versa vez igual a vez invertida vamos testar a bolinha é o x a bolinha é o x e assim por diante né bacana bom agora a gente vai conferir se a pessoa fez as sequências né que nem a gente fez no tutorialzinho passado o pessoal já deve estar manjando aí função confere de tipo boleana também eu posso declarar sim aqui embaixo se caso o meu confere for verdadeiro né ou seja eu conseguir fazer a sequência ele vai nos retornar 1 ok caso não ele retorna false false true tanto faz vamos criar a função aqui confere de tipo boleano vai retornar ali o que vier da sequência eu vou fazer primeiro as verticais da outra vez eu inverti né então vai ser essa sequência aqui se eu pressionei o primeiro botão se eu pressionei o botão de baixo que nesse caso é o 3 se eu pressionei o mais embaixo ainda que nesse caso é o 6 bacana 0, 3 e 6 se eles forem igual a 1 ou true quer dizer que eu acertei a sequência ele vai retornar e agora a gente vai fazer uma coisa né tá retornando true quer dizer que o nosso ky passou a ser verdadeiro eu tô colocando ele porque da outra vez o led não acendia quando você ganhava né o último led então agora eu vou mostrar o led e depois eu reseto belezinha agora se o ky for verdadeiro né resetou eu chamo o reset belezinha depois que o led apareceu aqui no reset eu vou colocar um delayzinho de 2 segundos e vou mandar limpar os leds ali vamos testar pra gente ver a sequência é essa daqui né então eu tenho que clicar no verde clicar no vermelho fora clicar no verde no vermelho fora e belezinha resetou aí pra gente apagou todos os leds vou fazer aqui de novo já é a joia o vermelho também funcionou belezinha bom eu só fiz uma combinação né depois a gente faz o resto vamos dar som agora pro nosso joguinho vamos utilizar o pino 7 novamente né que é o nosso buzz vamos aqui no reset já fazer uma animação com o tone eu vou ver se for a vez da bolinha ser 0 vezes 50 ou seja não vai dar nada vai ser o som que eu colocar aqui se caso for a vez do x vai ser uma vez 50 vou estar adicionando 50 vai começar com o som de 100 vamos testar pra ver eu fiz isso só pra mostrar né se a gente esquecer de pôr o no tone o som não para ele vai ficar tocando ali e vai ser bem chato então eu coloco aqui no tone a variável buzz né que é o pino belezinha vamos testar agora bacana ele toca e para jóia bom vamos continuar a gente vai fazer uma sequência de notas aqui dentro do last four primeiro eu vou colocar o led show que eu quero exibir todos os leds então vai ser o seguinte led set pixel color eu vou estar acendendo um por um só faz a animação que quiser né isso aqui é bem simples vai ser a vez vezes 255 se for zero vai passar a um né vai ser uma vez 255 vai ser verde se for verdadeiro vai ser vermelho belezinha aqui eu vou mudar o tempo pra 800 e vamos fazer um teste bacaninha acenderam todos os leds né bom vamos continuar aqui eu vou arrumar aqui e a gente vai fazer uma outra animação vamos estar acendendo todos os leds e cada led que a gente acender nós vamos tocar um som diferente vai ser o ix10 vai ficar de 10 em 10 se for a vez adiciona 50 se não fica zero mesmo e vai começar com 110 belezinha vamos estar acendendo os leds também color né o mesmo esquema de cima vezes 255 invertido e vezes vezes 255 nada de azul o pessoal pode escolher a cor azul também se quiser né aqui eu vou utilizar o led show pra poder exibir vai exibir por um tempo e tocar o som por um tempo depois ele apaga o led e a sequência termina vou colocar um delay pra finalizar meio segundo depois eu paro o buzz ah aqui eu esqueci de pôr o parênteses vamos testar pra ver já é joia o proteus dá um atrasozinho né porque ele é um pouquinho lento na emulação mas o arduino vai ser super rápido bom agora a gente vai colocar som toda vez que você escolher uma casinha ali na matriz se eu pressionar vai tocar o som vezes 10 vezes 50 se for a vez mais 100 o pessoal coloca o som que quiser aí tem que colocar um delay de meio segundo e a gente finaliza o áudio né senão ele vai ficar buzinando lá bacaninha falta arrumar ali as outras possibilidades já 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 a gente faz isso tem um erro aqui faltou mais né testar pra ver já é joia bacana o som é diferente quando é vermelho e quando é verde joia bom vamos continuar aqui vamos fazer as demais sequências né a gente fez a primeira vertical vamos fazer a segunda e a terceira então aqui vai ser o número 1 o número 4 e o número 7 o número 2 o número 5 e o número 8 beleza essas são as verticais agora a gente vai fazer as horizontais agora a gente vai fazer as horizontais vou aumentar aqui aqui vai ser a 0 mesmo a 1 e a 2 depois a 3 a 4 e a 5 e por último o 6 o 7 e o 8 beleza essas são as horizontais agora a gente vai fazer as diagonais o x né as barras aqui é simples vai ser o 0 mesmo o 4 que é o centro e o último que é o 8 a de baixo é o contrário é o 2 o 4 e o 6 que já está lá belezinha bom acho que é só isso né vamos testar pra gente ver testar só algumas aqui beleza bacana agora vamos na diagonal é isso aí funcionando só que está faltando se empatar né pra isso a gente vai utilizar as 3 teclas de baixo se o P for maior que 8 né que as últimas é 9, 10 e 11 qualquer uma delas vai retornar e vai zerar o programa né como se fosse um cancelamento aí começar o jogo novamente belezinha pra finalizar aí testar agora joinha 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 bacana bacana hein funcionando vamos ver quando empata né beleza agora pra desempatar é só apertar o botão aqui embaixo bacana bacana terminado o nosso joguinho aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido utilizando fita de leds né ou pedacinhos dela quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu tchau 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 tchau